Jorginho, ninguém tira esse campeonato de sinuca da gente. Tudo na mais perfeita ordem para grande final. Os tacos já estão lá dentro, os competidores esperando. É só entrar, jogar e ganhar. Ah, Pedrão, meu amigo, Pedrão, você tem toda razão. A nossa dupla é embativa. Aliás, devemos montar uma dupla, hein? Não! Agora, Pedrão, tô nervoso. Por quê? Último jogo que nós vamos jogar. Se a gente ganhar essa, campeões de sinuca. Eu tô até um pouco tristinho, sabe por quê? Eu acho que o jogo é tão importante que a gente vai ter chamado nossas namoradas para verem assim a gente ser campeão. Tá louco? Tá louco, rapaz. Esqueceu que elas odeiam que a gente joga esse nuca? Elas nunca podem saber, nunca? Nunca mesmo? Nunca mesmo. Então é melhor avisar as nossas namoradas, que elas estão aqui atrás. Olá! Que coincidência! Amor! 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 A gente pode saber o que vocês dois estão fazendo aqui, hein, Cajuzinho? Pode sim, amor. Assim que o Pedrão me disser o que nós estamos fazendo aqui. Ué, ué, ué. Isso ali é? Isso. Gente, o que a gente tá fazendo aqui? Não, não. Isso suscita várias instruções, vários temas. Você para de me enganar, Pedrão. Vocês enganam quem? Vocês acham que vocês enganam quem? Parados aqui em frente. É um salão de sinuca. Salão de sinuca? Gente, olha que loucura! Salão de sinuca aqui! Nós nem tivamos reparados. Você reparou? Pra mim? Pra mim é no frigorífico. Eu nem tinha no frigorífico. Se fosse uma cobra, me mordia. Boa, mozinha. E se você não tá aqui pra jogar sinuca, tá fazendo o quê então, hein? O que que eu tô? O que que a gente tá fazendo aqui? O que que a gente tá fazendo aqui? A gente tá aqui... Pra essa aula experimental, literalmente grátis. Exatamente. Aula experimental, literalmente grátis. Entra e participe. É, é, é. Eu posso saber aula disso quê? Aula disso quê? Aula disso quê? Aula disso quê? Aula de aula da... Que aula? Aula daquela coisa que vem alguém ensina pra gente. Exatamente. Inclusive estamos atrasadíssimos. Estamos atrasadíssimos. Fome de aprender. Fome de aprender. Fome de aprender. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Eita. Mas é isso aqui mesmo? Vocês vieram fazer uma aula experimental de balé clássico? E qual é o problema? Tá gritando comigo? Não, qual é o problema? Qual... Não, só tô explicando pra você porque era o sonho de minha mãe Que o primogêmio dela... O primogênito? Não, era o primogêmio mesmo. Que era o primogêmio que ela tinha, mas ele não quis. Então ela falou, então meu filho vai dançar balete. Era o sonho de uma mãe. É. É. Isso. Olha a postura. Olha a postura. A postura. Isso. Vamos lá. Alonga. Alonga. Patrinha, gente. Que maravilha. As meninas resolveram fazer nossa aula experimental. Não. Os meninos, se quiserem, podem ficar ali assistindo. Não. Na verdade, é... Professor Ha. Professor Ha. É o contrário. Nós é que vamos fazer a aula. Nós viemos aqui para isso. Não. Nós estamos aqui. Elas estão de saída. Pode ir. Vai indo. Eu não perco isso por nada nesse mundo, gente. Ah, é? Não, fazendo aula de balé. De terno? De terno. Quem disse que a gente vai fazer aula de terno? Jamais. Não, não. Vamos lá. Com certeza a professora tem aí uma roupinha adequada para nós, não é? Ui, ui. Nós podemos dar um jeitinho. Hã? Deixa... Pedrão. Você... Você tem certeza? Você está falando assim? Não, é o Colan. Que está meio justo. Está dando aquela biscoitada. Para. Deu uma musicada. Eita. Vai. Oi. Deixa eu falar pausadamente. Pedrão. Oi. Eu tenho certeza que esse seu plano da gente dançar balé e jogar o campeonato de sinuca ao mesmo tempo vai dar certo? Claro que vai. Mas siga o mestre. É o velho truque de fazer uma aula de balé e jogar o campeonato de sinuca ao mesmo tempo para disfarçar para as namoradas que pegaram a gente do corredor no flagra quando a gente ia disputar uma grande final. É um velho truque. É um velho truque. É um velho truque. É bom então. Sub, 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 sub. Uh! Perfeito. Vamos lá. Vamos começar a coreografia. Vocês que chegaram hoje, fiquem tranquilos. É super fácil, viu? Vão se encaixando. Vão se encaixando. Aí já... Vamos lá. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Bem, moçada. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tá? Dá licença? Eu volto. Eu volto. É um velho truque que já fez. Não, não, você vai! Eu volto. Eu volto. Eu volto. Jair, eu volto. Eu volto. Jair, eu volto. único. O que é isso? O que é isso? Maravilha, maravilha! Meninas, muito bem! Até amanhã, por hoje é só! Talentos! Que talentos! Campeão! Somos campeões! Campeão de balé! Campeão de balé! Campeão de balé! Uh-lá-lá! Uh-lá-lá! Moçalilu! Moçalilu! A gente se sente campeão aqui no balé, né, Jorginha? Somos campeões! Uh-lá-lá! Uh-lá-lá! Amor! Oi! Amor! Amor, desculpa, amor! Acho isso que feio, duvidando de vocês! Claro, amor! Mas... Claro! Você me bebezinha! Lógico! Tô com tanta vergonha, Cajuzinho! Desculpa! Desculpa, mamãe! Desculpa você, meu amor! Mas, olha, tudo bem! Tudo bem! O importante é que no final... Tudo acabou bem, né, amor? É campeão! É campeão! É campeão! Rapaziada! É campeão! Calma aí, calma aí, calma aí! Parabéns pela vitória no campeonato de sinuca! Vocês arrepentaram na grande final! É! Eles treinam todo dia, gente! Merecem! Bota o troféu! Bota o troféu! Como é que é, Jorginho? O que foi? Não sei! Eu sabia que tinha coisa aí! Eu te conheço! Olha aqui, Pedrão! Você nunca... Olha aqui, você nunca mais... Você nunca mais... Olha na minha cara! Vambora, Lu! Não, amor! Espera! A gente saiu da última vez, Pedrão! A gente saiu embora! Não, espera, amor! Espera! Amorzinho! Espera! Ó, Gê! Gente, o que que pode ser pior do que isso? Ai, desculpa! Mas não tem como deixar de tirar uma foto das bonecas campeãs! E o que vai, gente? Essa vai... Essa foto vai pra primeira página do nosso jornal mensal! Vai! Entenderam? Está vendo aqui um empresário francês, Messier-François Pinot, e eu preciso vender esta casa pra ele, então nós temos que impressioná-lo bem. Vocês deem um jeito no jardim, limpem a piscina e essas coisas. Não, só para ficar tranquilo, porque limpar jardim e piscina e essas coisas é a nossa especialidade. Nós somos formados pela Fórmula Escola de George Gerdadden e Art de Massachusetts. Pedrão, não me lembrava não que a gente... Aê! Aê! Bem, eu já volto. Quando o Messier Pinot chegar, vocês prendam os cachorros, abram a porta e lhe servam um drink. Ok? Com licença. Tudo bom. Tudo bom. Pedrão, Pedrão, isso não vai dar certo, não, viu? A gente não sabe cuidar de mansão, não, Pedrão. E que é melhor maneira, rapaz, de aprender uma nova atividade do que na prática. Entendeu? É, rapaz. Nós vamos aprender a cuidar de jardim, piscina e essas coisas ali, rapaz. Ainda vamos ganhar um dinheirinho. Isso sem ela pagar, gente, né? Porque essa mulher está quebrada. Isso está na falência, rapaz. Até pela qualidade da peruca, você nota que a pessoa não está ganhando dinheiro. Você vê que aquela coisa é muito tratada. Relaxa e vai na... Oh! Oh! Campainha. Você ouviu a campainha? Tocou a campainha. Eu não ouvi a campainha. A casa é grande, mas lá no fundo eu tocou. Tocou nada. Tocou a campainha. Presta atenção. Eu vou lá abrir a porta. Cara, eu vou lá abrir a porta. Eu vou lá abrir a porta. Eu vou abrir a porta. Você prende os cachorros e serve o drink. Tá bom? Entendeu? Não. Espera aí. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Você tá lá, eu faço aqui. Tá bom. Tá bom. Messier Pinot. Entrei, se vou play. Fique a vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Tudo bem? Gente, você entendeu uma coisa? Eu não falei pra você? Pra você prender os cachorros e servir um drink? Acho que eu confundi. Eu acho que eu prendi os drinks e servi o cachorro? Então, o senhor me desculpe aqueles dois incompetentes, mas pelo menos esse pequeno incidente serviu para mostrar que a casa é muito segura, não é mesmo? Isso, senhor cachorrado, não devo honrar o dono. Vamos esquecer esse pequeno contratempo. Que tal uma piscina para relaxar? Vocês dois, venham cá. Desculpe, é porque eu estava soltando o drink da coleira, viu? Está geladinho, tá? Pode tomar. Ó, isso só demonstra que o senhor não pode mostrar que tem medo do animal, por isso que ele atacou. Fala nada não, pra o quê? Nesse epinô, vai trocar de roupa para experimentar a piscina. Vocês, por favor, limpem tudo e liguem a hidromassagem. Não, pode deixar. Ótima ideia, hein? Ótima ideia. Nada como nadar. Nada, nada. Ok. Fala, só, só, só. Viu, rapaz? Limpamos a piscina rapidinho, rapaz. Ih, rapaz, mas e agora, hein? Que botão que liga a hidromassagem? Porque tem dois aqui. Você não entende nada de tecnologia, né? Não. Rapaz, só, presta atenção, rapaz. Vou te mostrar como é que faz. Unidunite salamilingue em sorvete polore o botão da hidroé. Você. Você. Viu? Que técnico. O que não derromo no Dunite? Não sei, não. É. Fabião, maravilhoso. Alê, França. Delicioso piscina, bebê. Magnífico. Alá, rapaz. Falei pra você. Eu entendo tudo o negócio de ligar botão de hidro de piscina, rapaz. O cara tá amando, ó. Socorro, socorro, socorro. Ai, eu estou sendo sugado. A minha sunga está sendo sugada. Ih, Pedro, a sunga do homem foi sugada. Quer dizer, no caso aqui, sungada. Calma, calma. Olha o que aconteceu. Em vez de eu ligar a hidro, eu liguei o aspirador da piscina. Eu vou lá desligar. Ajuda o cara aí. O ô, seu pinote, vem cá. Me dá a mão aqui. Precisa sair. Você dá a mão, louco? É. O meu calçom foi sugador. Eu já estou peladão, peladão. Dona Bebete, Dona Bebete, tudo sob controle, ó. A sunga dele tinha ido parar lá no filtro da piscina, aqui, ó. Mas essa sunga está imunda. Vocês tratem de lavar isso imediatamente. Anda. Pode deixar. Vamos, ô, desculpa. Rapaz, coisa estranha. Esse sabão aqui, os fregos, fregos, fregos não faz espuma, ó. É, mas deve ser porque está com muito cloro, viu? Olha o cheiro que está. É verdade, rapaz. Isso aí está cheirando, ó. Pai. Mas isso é cloro. Ô, rapaz. Isso é cloro, cara. Ô, Jardim, se você me deu cloro para lavar a sunga, o que você botou na piscina, rapaz? Foi? Tá perto. Isso não é pá possível. Meu, 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 meu. Só o que vocês fizeram. Toma um mesinho epinô. É vista essa toalha e saia. Ih, mas com essa quantidade de espuma, eu não sei nem de toalha. Vocês dois tratem de limpar essa piscina e ai, e vocês se acontecer alguma outra coisa com esse francês. Pode deixar. Pode deixar. Vamos, 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 vamos. Toma um mesinho epinô. Pronto, dona. Agora a piscina está, ó, limpinha. Será mesmo? Eu vou lá conferir. Ih, pode conferir. Pode conferir. Eu, hein, confere lá. Olha lá. Olha lá, hein. Não quero mais nenhum probleminha com esse francês. Não, mas não vai ter. Nenhum problema. Porque, inclusive, a piscina agora, ela está limpa, ela não suja, ela não suga e ela não faz mais espuma. Ela está limpinha. A gente esvazou ela toda, agora só falta encher, né? A piscina está sem água. Aham. Nem uma gota. Não, não, não. Vocês avisaram a mesinha epinô? Avisar o quê? Avisar que a piscina está vazia, para ele não... Ah! Ei, ei, peraí, peraí. Minha palha interna. Para mim, chega. Chega. Eu já não quero comprar mais essa casa porcaria nenhuma. Não vou morrar aqui, nem morto. Adieu. Fui. Passar bem. Au revoir. Espere-me aqui, por favor. Eu precisava vender essa casa. Estou perdida, meu Deus. Francesa e Assincia, se aborrece por nada. Coisa assim, coisa assim. Olha, a gente já vai indo, chegou a nossa hora. Vamos nessa, a gente trabalhando. Vocês podem esperar só um minutinho. Só um minuto, tá? Ah, peraí. Estão achando que isso vai ficar assim. Falei que a gente ia aprender coisa nova hoje? A gente está prestes a aprender uma. O que? Trabalhar sem receber? Não. Olha lá, fugir de cachorro ferote. Pega, não. 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 Então você entendeu direitinho, né? Eu vou explicar pela última vez. A minha noiva está trazendo o pai dela aqui pra me ver tocar piano. Você não sabe tocar piano. Eu sei que eu não sei tocar piano. Você não sabe mesmo, não. Eu sei que eu não sei. E é aí que você entra. Mas eu não sei tocar piano também. Eu sei que você não sabe tocar piano. Não, eu não toco nada de piano. Eu sou bom tocando outros instrumentos. Eu sei que você não sabe tocar piano. Mas eu falei pra minha noiva que eu tinha aprendido. Mentiu. Eu sei que eu menti. Mentir é feio. Mas é aí que entra a genialidade do mestre. Eu tenho um plano. Siga-me. Siga-me. É o seguinte. Sente-se aqui. Sente-se aqui. Vou sentar. Sente-se aqui. Você vai me ajudar da seguinte forma, rapaz. Enquanto eu tocar piano, você vai pilotar este som. Não, mas eu não posso tocar o som daqui enquanto você está tocando o piano, que eu vou lhe atrapalhar. Uma música não pode entrar em conflito sonoro com o outro mundo. Palhaça, não entendeu? O som do piano vai estar no CD que está no ponto. O CD está no ponto de ônibus. Eu vou ter que ir lá no ponto de ônibus. Não, o CD está aqui no ponto pra tocar a música. Já está no ponto, entendeu? Eu entendi. Então, o plano é o seguinte. Quando eu falar muito bem, você liga o som. Aí a música está tocando. E eu finjo que estou tocando piano. Aí quando eu falar muito bem, de novo, você desliga o som. Entendeu? Muito bem. Não é pra você falar muito bem. Mas eu posso falar muito bem quando eu fizer essa. Quando chegou ninguém, eu posso falar. Eu é que falo muito bem. Eu falo muito bem quando eu... Olha a campainha. Campainha, campainha. É minha noiva. Fica aí, entendeu? Muito bem, você liga muito bem, desliga. Tá, filha? Já vai. Já vai. Ô, meu amor. Tudo bem? Olha, esse é o meu pai. Ah, sogrão. Eu estava doido pra vocês chegarem. Fique à vontade. Sente, sente. Fique à vontade nesta casa, que um dia será a casa de vossa filha. Muito obrigado. A minha filha disse que você toca piano. Não, não, não. Eu disse que você toca piano muito bem. Muito bem. Mas é só isso que você vai tocar? Não, eu vou tocar mais. Vou tocar mais. É lógico que eu vou tocar mais. Eu vou só consertar aqui um problema de junta que está no piano, que às vezes tem um probleminha que desafina, uma coisa que desafina, que não estava planejado, mas eu já volto só um momento. Tá maluco? Tá maluco, rapaz? Que história é se ligar esse som, rapaz? Eu ouvi muito bem, eu apertei. Não, rapaz. Quem falou muito bem foi a minha noiva. Peraí, você não colocou regrinha. Não tinha regrinha quando eu comecei o negócio? De quem é que tem que falar muito bem? Você não pode tocar. Quando eu ouvi voz de mulher, você não faz nada. Quando eu ouvi voz de homem, rapaz. Quando eu ouvi voz... E a sua? Quando eu ouvi voz de homem, entendeu? Tá, tudo bem. Para, rapaz. Não pode na de mulher, só na de homem. Exatamente. Aí você... Tá bom? Fica tranquilo. Fica aí. Olha lá. Prontinho, tudo resolvido. Agora sim, tentei consertar umas coisas que estavam fora do lugar. Mas, então, querido sogro... Sim. Sogrão... Sim. Então, o senhor gosta muito de piano, não é? Não, ele adora e faz bem para ele. Ah. Mas ele teve um problema no coração seríssimo. Ah, é? Jura? Mas agora o senhor já está melhor? Não, agora eu estou muito bem. Muito bem. Foi isso que eu acabei de dizer. Eu estou muito bem. Muito bem. Não, não. Como eu estava dizendo, eu estou... Ótimo. O senhor está ótimo. O senhor está fantástico. O senhor está espetacular. O senhor está com a salva de ferro. O senhor está realmente perfeito. A gente olha e já vê que está absolutamente perfeito. Graças a Deus, eu estou muito bem, não é? Muito bem. Meu amor, você está bem? Eu estou ótimo. Eu estou muito bem. Muito bem. Viu? Até de costa. Só um instantinho que eu vou de novo aqui atrás do pelo que, ao tocar, percebi, percebi que algumas coisas se desajustaram. Tem coisas que não tem jeito, não é? Só, só um momentinho que eu já, opa, eu já, tá maluco, rapaz. Porque é ótimo, né, rapaz. Não, rapaz. Você ligou esse negócio, não sabe reconhecer minha voz, não? Ai, Pedrão, sabe o que é? É que eu estou com muita fome, estou muitas horas sem comer, rapaz. Me deu uma estomatite auditiva, não estou conseguindo distinguir um som de um zagudo. Eu perdi. Perdi o zagudo. Perdi o zagudo. Você só pode falar e tocar esse negócio quando você ouvir eu falar muito bem. Ah, você fala muito bem. Você fala. Eu falo. Outra pessoa, não? Não, eu. Tá, então vou ficar atento ao seu muito bem. Exatamente. Então está tudo muito bem. Quando você falar o quê? Muito bem. Então é aí. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Olá. Agora parece que vai. Bora. Opa. Agora vai dar. Mas o aluno me fala, você vai ou não vai tocar pro meu pai? Ele está esperando. É claro que eu vou. Eu vou tocar, vou tocar. Amor, o que você me pede sorrindo que eu não faço chorando? E afinal, você vai tocar o quê exatamente? Vou tocar, vou tocar. Vou tocar. Vou tocar a nona, a quinta, a terceira, a quarta. Vou tocar surpresa. Surpresa. Eu vou tocar realmente uma música que vai emocioná-lo, não é? Porque realmente sei tocar piano. Então vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Pai. Pai, que foi, pai? Mas eu estou passando mal. Pai. Essa música, ela me traz recordações medonhas. Eu estou... Meu amor, para de tocar essa música. Ela está vendo o meu pai que está passando mal. Meu amor, para, por favor. Muito bem, muito bem. Essa música está acabando comigo. Está acabando com o meu coração. Muito bem, muito bem. Pai, pai, pai. Meu amor. Meu amor, fala comigo também. Ela está vendo o meu pai. Está muito bem, muito bem. Muito bem. Está muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu nunca pensei que você fosse esse tipo de pessoa. Está tudo acabado entre a gente. Vamos embora, pai. Vamos, vamos. Vamos embora, minha filha. Porque esse seu noivo, esse seu noivo é louco. Não, que isso. Por favor, gente. Por favor. Não. Espera, meu amor. E passar bem. Muito bem. Não. Meu Deus. Pedrão, você está bem, Pedrão? Estou ótimo, Pedrão. Estou ótimo. O que você fez? O que você fez? O que você fez aqui? Eu? Errado. Eu, 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 eu apertei aqui. Você não vai me dizer que eu não fiz tudo bem? Fez. Fez muito bem. Por favor, de sua cabeça. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar hoje o nosso curso de defesa pessoal. Eu vou precisar de um voluntário. Gostei muito da sua coragem. Corajoso. Me ataque com essa faca. Só um homem. Vou atacar. Só um homem. Pode ir? Coragem, me ataque. Coragem, me ataque o homem. Opa. Primeira lixão. Quando for atacado por uma faca, urge a força do seu adversário contra ele. Boa. O grito, o grito que você deu. Aquele grito, não. Aquilo não tem justificativa. Não, não. Eu preciso de um outro voluntário. Boa, gente. Você. Tem eu? Isso. Você agora me ataque com uma faca. Jamais faria isso. Imagina, eu vou atacar. O senhor só não me fez nada. Uma pessoa tem que fazer melhor. A gente olha. Tem uma áurea. Tem uma áurea. Tem uma áurea. Tem uma áurea muito boa. Tem uma áurea boa. Deixa que eu ria. Eita. Eita, que o homem agora pegou pesado, Pedrão. Peraí. Por que quando tu atacou ele, tu atacou de mansinho e comigo você me esbulachou no chão aqui? Segunda lição. Quando for atacado pela segunda peito com faca, dê uma surra numa, né? Valeu. Perfeito, rapaz. Você tá ótimo. Tá ótimo. Você tá apanhando feito profissional. Ah, que bom. Que bom que eu apanhei feito profissional. Mas eu não quero aprender mais nada, não, viu? Então agora eu vou esperar ali no cantinho, a ver se ele não me chama de novo. Se não, eu já sei como é que é. Vou contigo. Vai de certo, saindo. Agora eu vou precisar de um outro voluntário, né? Vamos usar alguém da ponta. Você! Ah, o que é isso, irmão? O que é isso? Aí é perseguição comigo. Eu já brinquei com o senhor. Eu já fiz negócio aí com ele. Ele tá me chamando de novo, Pedrão? Você vai ter que me atacar quando eu estiver de costas. O que é ele não? O que é ele não? Eu já apanhei ele. Ah, não, pai. Pensa nisso, pensa nisso. Olha lá, o cara tá de costas, rapaz. É a hora, rapaz. O que ele vai poder fazer com você de costas? Vai lá e rebenta ele. Se bem que você tem razão, né? O homem que anda de costas é a chance que eu tenho de agredir ele sem ser anotado. É o momento da revanche. Eu chamaria de a volta do ozol. Eu vou pegar ele agora. Deixa comigo, Pedrão. Repara, deixa eu só aqui tomando a posição. Deixa eu alongar. Vou alongar. Alongar. Terceira é a lição do dia. Nunca deixe de usar a sua pistola elétrica. Pai, lição chocante, hein? Se puser uma lâmpada aqui, acende. Olha, eu tô em choque mesmo, viu? Eu vou até ficar lá no fundo do tapatame, pra ele não me achar. Ah, olha, eles vão alongar um pouco a você. Agora vamos precisar de um outro voluntário. Vamos pegar alguém do fundo. Você, atrás da porta. O senhor me odeia. O senhor tem ódio. O que é que eu lhe fiz? Eu adoro a sua gente. Eu adoro o pastel. Eu sempre vou ver aqueles esquerdos. Aquelas canetas com ponta de laser que vocês vendem aqui na prática pra acabar. É algo? Eu sempre dei o dinheiro ali. Que isso? Que ignorância é essa, pai? Eu tô sendo minado aqui dentro dessa academia. De negócio de judrô. Poxa vida. Defesa sexual. Pai, deixa eu falar o vídeo pra você. Pessoal, só eu tô apanhando. Peraí. O que é que há? Pensa bem. O que eu penso? Como diria Confúcio. Cadê ele? Confúcio sempre disse. Tá ali? É. É apanhando que se aprende. Confúcio disse isso? Disse. Você é um letrago. O próximo desafio, você vai ter que me desafiar enquanto eu estiver completamente vendado. Quando eu estiver seguro por dois verdadeiros brutamundes. Então sou eu. Tu não quer ir. Para, para. Eu tô sendo vendado. Para. Ai, meu Deus do céu. O cara tá vendado, o cara tá com brutamundes. Eu não quero não, rapaz. A única coisa que eu vou apanhar agora, rapaz, é as minhas coisas põem embora daqui. Me deixa embora. Calma, rapaz. É um, é três. Eita, eita, eita. Com licença, licenciinha, que é meu amigo que tá aqui. Com licença, só licença. Opa, opa, opa. Ei, ei, ei. Terjeito, Terjeito, rapaz, você foi ótimo. Lição número quatro. Quando você estiver completamente vendado e ainda seguro por dois brutamundes, chame reforços. Viu, rapaz, que lição maneira. Eu tô legal, Pedrão. Vem aqui. Eu preciso de reforço também, Pedrão. Ai, ai. Chama o ortopedista, rapaz. Chama também dois enfermeiros. Uma maca e o anestesista, que eu tô com essa dor. Porque gordo dói no dia seguinte. Amanhã já tô vendo. Cheira aquelas placas rocheadas no corpo, menino. Pra mim chega, Pedrão. Pra mim bateu no meu limite. Chegou no meu ponto, entendeu? Eu vou embora, pra mim acabou. Acabou, tá, acabou, acabou. Eu nunca fui tratado a ser fumilhado. Vamos embora, vai. É uma verona que você vai embora justamente na nossa última lição. Última lição? Nesse desafio, eu serei acorrentado, ficaria ajoelhado dentro de um saco e você me baterá com essa barra de ferro. Ai! Ai, 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 por favor, me acorrentem. Ai, é agora. Vamos ensaiar com tudo, gente. É agora. Com as batidas também. É, é agora. Vamos ensaiar com as batidas. O lanho, tô vendo o lanho. É a hora. É o lanho. É a hora da tua vingança. Agora é a hora da vingança. Com vontade de me vingar mesmo. Olha aqui, ele vai estar ensacado, ele vai estar ajoelhado, ele vai estar acorrentado. E você tem uma barra de ferro. É só partir pra dentro e correr pro abraço. É partir pra dentro e correr pro abraço, né, rapaz? Agora tranquem as portas. Quando eu curtar a T3, você vai me atacar com essa barra de ferro. Cubram a minha cabeça. Federal, tô com medo, Pedro. Para, olha isso. Não vai entrar ninguém aqui. Ah, tá, como é que vai entrar alguém? O cara mandou fechar as portas todas trancadas. O cara ajoelhado, acorrentado, ensacado. Ele tá aqui. A posição do cara. O cara aqui, ele tá, ó. Humilhado. Aqui não tem. Pode fazer o que quer aqui. Pode fazer o que quiser. Hum? É. Posso ir, né? Vai, vou assistir de camarote. Deixa comigo, Pedrão. Usa aí! Yeah! Ai, meu Deus! Parou. Parou, que molecaja é essa? Aqui tem palhaçado. Tu tem irmão gêmeo, meu irmão. Tu tá dentro do saco. Quem me tá deixando um dia? Nunca ataque um mágico. Mas tu tá aqui? Quem é que tá aqui dentro do saco, hein, rapaz? Quem é que tá aqui? Rapaz, o cara é bom mesmo, cara. Juro! Ô, Pedrão! Eles vão largar a gente daqui, rapaz. Mas não era o curso que a gente ia fazer. Cadê a sala de aula? Cadê os alunos? Cadê o quadro negro, Pedrão? Você não entende nada. Isso aqui é um curso de sobrevivência na selva, rapaz. Isso aqui, ó. É o melhor curso do mundo, ó. É. Tô te falando. Não, irmão. O curso é tão bom que depois dele vocês vão virar professores e ensinar pra gente como é viver nesse pé. E? Larga-nos aqui não, amor. Meu Deus, ele foi embora. Larga-nos aqui, Pedrão. Eu tenho medo da fauna da flora. Eu tenho medo dos alunos. Aqui tem animais selvagens. Tem animais que mordem as pessoas. Eu tenho muito medo dos animais que mordem as pessoas. Calma. Calma. Eu tô abandonado aqui, gente. Eu tenho minhas necessidades. Para. Eu esqueci... Necessidades. Deixa de frescura. Meu Deus do céu. O coro pira, gente. Eu tenho medo. Rapaz, deixa de frescura. Nós estamos aqui justamente pra aprender a conviver com a adversidade. Nós estamos aqui pra aprender a ser homem. Ai, que medo. Tá precisando aprender a ser homem mesmo, hein, molecola. Para, para, para. Não deve ser tão difícil assim viver na dificuldade da massa e seus desafios. Vamos, vamos investigar a área. Deixa eu me camuflar. Camuflou? Boa. Tô com muito medo. Dizem que o animal segue o cheiro, não segue? Pará. Deus permita que não. Ei, Jorginho. Se aquele selvícola consegue sobreviver na selva, nós também conseguiremos. É verdade, Pedrão. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Estamos aqui sem dormir, sem comer. Não tem um fogãozinho de seis boas com um micro-ondas, um multiprocessador. Tá ruim pra gente. rapaz. O nativo vai nos ensinar. Siga o mestre. Raul. Raul. Olá. Olá. Nobre selvícola. Por favor, o senhor poderia, com sua sabedoria ancestral, nos ensinar e explicar como o senhor fez esse fogo? Namarra. Namarra? Pedrão, como é que é o nome dele mesmo? É, nobre selvícola. Nobre selvícola. Não é isso. Esse aí tem cara de que corta lenha com dentes, Pedrão. Isso, sabe? Quando ele fala Namarra, entendeu? É que ele quer esconder os segredos da tribo dele. Mas a gente não precisa dele, não. É, conhece os meus caras. Nós vamos fazer fogo usando técnica e sabedoria com o meu Manual de Sobrevivência na Selva. Amém. Está agradecendo aqui, hein? Ó, deixa pra lá. Olha aqui, com isso aqui a gente vai fazer fogo rapidinho. Tá, vou olhar aqui o mano. E aí, Jorginho? Ô, Pedrão, vou te falar um negócio, hein? Esse seu Manual de Sobrevivência na Selva é muito bom mesmo. A fogueira ficou uma beleza. Êêêê! Agora pega o manual aí e vê como é que a gente consegue água potável. Pegar o manual, você é besta, tá maluco? Você não mandou usar o Manual todinho pra fazer a fogueira? Usei ele inteirinho, ó. Sobrou nem uma folhinha pra contar a história. Usei toda. Ô, imbecil, deixa eu falar um pouco a pouquinho aqui. Deixa eu olhar você pra fazer o queimão. Alô, que imbecil? Como é que a gente vai conseguir agora água potável? Ah, deixa comigo. Eu tenho uma ideia, deixa comigo, eu vou lá. Nome, Jorginho? O Rico. Ô, da Cunha, como é que tu fizeste pra arrumar essa água aí, hein? Dá uma borra. Na marra? Tô começando a achar esse índio aqui muito marrento. Não, rapaz, agora eu saquei a bela lição do nobre Silvícola. Ele quer dizer que nós temos que arrumar água com o nosso esforço, com o nosso esforço. Vai lá e pega água no rio. Ah, o nosso esforço, né? Tá bom, eu vou lá pegar. Mas ô, da Cunha! Silvinha, tá arrumando a roupinha aí. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Esse rio de vocês aqui tem piranha? Ah, rio de aldeia de índio não tem piranha. Não. Tá tranquilo. Eu vou lá, vou encher o cantinho de água, tá? Enche o cantinho. Tudo bom aí, eu vou lá mesmo, viu? Vai lá, rapaz. Enche o cantinho. Rapaz, que bom que o rio não tem piranha, né? Piranha é um bicho tão perigoso. Sorte que não tem piranha aqui. Ah, sorte não. Jacaré comeram todas. Ah, não tem piranha ruim porque lá tem os jacarés que comeram as... O jac... O jac... Jardinha! Jardinha! Chamou? Chamei, rapaz. Queria te avisar. Cuidado, rapaz, que o rio tá cheio de jacaré. Obrigado, tá? Pedrão. Oi? Vamos pegar as frutas desse índio aí, viu? Nós somos dois, ele é um só, rapaz. Isso é que é na marra. Não, rapaz, não. Pelo amor de Deus, nós viemos aqui pra aprender a sobreviver. Venha, venha. Vamos. Bela criatura Silvestre, com licença. Nós gostaríamos de saber como o senhor fez para conseguir tão lindos exemplares de frutas, tantas frutas tão bonitas em suas estações múltiplas. Mamarra! Eu vou dar um pau no São Silvestre, já, já. Vai te dar essas frutas todas? Você vai te dar um problema aí, rapaz. Vai te dar uma correria em você daqui a pouco aí, palhaçada. Pera aí. Nós temos que aprender isso que ele tá nos ensinando. Temos que aprender a pegar nossas próprias frutas. Temos que sobreviver e pegar nossas frutas. Olha lá! Ali tem uma jaca, rapaz. Sim, ali? Eu notei aqui atrás de mim. Nossa, que presente. Tem uma jaca e ali tem um bambu estrategicamente colocado. Como é que você viu? É, tá bom, rapaz. Nós vamos pegar o bambu, dar na fruta, entendeu? Dar na jaca e pegar a comida. Tá bom, bota. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que, rapaz? Rebentar com essa jaca aqui. Vai. Agora é só bater nela e... Aê! Rapaz! Mas não é que deu certo mesmo, Pedrão? Olha que belinha de jaca, rapaz. É isso aí, rapaz. Agora você pega essa jaca e quebra aqui, arrebenta ela nessa pedra que a gente vai comer fruta na marra. Ah, isso aí. Preciso das tuas frutas não, viu, Silvestre? Deixa comigo, Pedrão. Vai lá. Pedrão? Oi? Semente de jaca tem asa? Não? Então vaza que eu acabei de quebrar uma casa de marimbondo. Vaza! 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 Inexorável nativo? Por favor, como é que se faz pra curar a picada de marimbondo, hein? Alguma erba? Alguma planta? Ah, amarra! Agora chega. Eu cansei. Pra mim já deu. Já deu, Pedrão. Tudo pessoa me amarra, namarra, namarra. Sil vírcula de Deus, pelo amor de Deus, o senhor tá o dia inteiro aí dizendo que consegue as coisas, namarra. Mas não mostra pra gente como. Mostra pra gente como é que o senhor faz as coisas e consegue as coisas, namarra. Figa, mestre, sil vírcula. Como o índio falou, tudo namarra. Shopping Namarra. Mercado Namarra. Drogaria Namarra. Pedrão? Oi? Eu vou arrancar a cabeça desse homem. Como é? Namarra! Namarra! Eu vou arrancar tua cabeça nessa paca! Vem cá! Vem cá! Olha a sada! Vem cá! Eu sou garoto, papai!